Bom dia a todos, é um prazer estar aqui e principalmente trabalhando, atuando. Os primeiros personagens, a Macabeia, foi uma passagem extremamente intuitiva, porque foi meu primeiro trabalho. Eu não sabia que eu tinha esse lápis estimulou, que as pessoas até confundem com comédia, e que eu acho que é uma coisa natural da vivência dos meus próprios personagens. Quando a gente vem acompanhando, desde Madame Satã, e a Macarrete, ela me apresentou isso nos primeiros momentos do meu trabalho. E depois, vive sem muitas mulheres, assim, muito realista, que é muito próxima, assim, do que vivi no meu cotidiano. Um longo tempo depois de exercitar essa profissão, a princípio, depois de Macabeia, sem entender muito, porque eu comecei de cima, né, e eu precisava também entender isso, né, e fui experimentando outras coisas, mas só o que eu experimentava de forma muito sofrida. E depois de passar por muitos processos, assim, nesse sentimento dos personagens, eu queria fazer algo diferente, que tivesse mais alegria, que mostrasse um pouco mais a minha sexualidade, que mostrasse um pouco mais o que eu sou, o que eu tenho, o que provavelmente eu poderia fazer. Então, veio a Madame Satã, quando eu pedi a Karim, para poder não chorar, aconteça o que acontecer, que eu tivesse uma alegria enorme, né, que eu passasse essa alegria na dela, sem ter que mais vivenciar um pouco a questão das coisas mais doloridas, né, porque a Laurita era dolorida, era uma prostituta, mas assim mesmo era uma prostituta realizada, era uma mulher, né, que ela era bem vestida, bem arrumada, ela fazia o que ela queria, ela tinha uma filha, né, e ela também tinha um Francisco, que era uma de um Satão Lázaro, né. E depois eu vivenciei outras coisas, no cinema, na televisão, e logo veio a Macarrete, né, que foi onde o Alan me desafiou, me dizendo, ah, você pode mais, você pode fazer coisas que não é só uma nordestina, tudo bem que seja nordestina, mas que sejam mulheres que toquem outras mulheres, né, e de certa forma, nós temos mulheres de todo o carro, né, e elas tocam a gente, né, nós tivemos aí a Clarice que toca a gente, que veio de um outro país, e que é mais brasileira do que a gente imagina, né, e temos paulistana, nós temos, e depois o nosso Brasil percorre esse mundo todo, né, então essas mulheres, elas percorrem a nossa própria energia, o mundo todo, e a gente pode tocar universalmente. E quando o Puglano me convidou pra fazer esse personagem, que foi logo depois da Macarrete, né, e aí saí de uma coisa extremamente estreônica, com o Macarrete, né, com esse desafio de fazer a bailarina, de ficar na ponta dos pés, e assim, e se eu não me aprofundar nessas vivências, né, eu não dei conta do recado, sabe, e o filme de Burlan realmente foi muito doloroso, porque, é, claro que eu vim com uma família pobre, meu pai era costureiro, meu pai agricultor, né, vivenciei a seca dos anos 70, é tanto que meu primeiro curta-metragem chama Tempo de Ira, né, e a primeira coisa que eu registrei foi isso, né, porque a gente sabe que é uma coisa, assim, muito ligada ao nosso sistema, nosso sistema político, né, apesar de vários políticos, eles terem, né, essa vivência que vem de baixo, mas quando eles chegam num certo patamar, eles mudam completamente. Vivenciar esse projeto de Burlan foi muito doloroso, porque a gente foi lá, né, pra dentro da favela, a gente foi lá, pra dentro do, do, do Tietê, né, onde as margens do Tietê, é muito triste, é, 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 é uma sucheira que vocês não têm ideia, é um colapso total, sabe, e mesmo assim a gente percebe que ali tem vida, né, as fielas ali, é aquilo mesmo que o filme representa, é um escoto passando, as crianças brincando, né, é, é uma realidade, assim, muito triste, né, a gente percebe até, assim, que nas vendas tem muitas coisas, assim, mas coisas do dia a dia, de comer, é biscoito, é farinha, é arroz, é feijão, não é nada, sabe, um mercado desse que a gente vê da nossa classe média. Foi uma realidade, assim, que eu chorava quase todos os dias, teve aquilo ali, senhoras mais velhas, aposentadas, segurando uma onda, é, as fielas, né, com pequenas janelas, com grades, né, porque eles tinham medo uns dos outros também, né, não podiam ter essa confiança, né, mas ali tinha vida, ali tinha esperança, ali tinha o futuro daquelas crianças, existia muita alegria. Tinha certos momentos que por lá, chegava perto de mim e dizia assim, não, vamos tomar um café, vamos acalmar, é, eu sei que você está muito emocionada, mas a cena não perde isso, é tanto que o filme quase todo, eu vivia com os olhos marejados, mas era uma realidade tão difícil, tão triste, né, que a gente tem que cair na luna, a gente não pode deixar que a maioria dos nossos irmãos, sabe, sejam atropelados pelo sistema, porque eles acham que é assim. Eu fiquei muito feliz desse filme ter entrado aqui na pauta do festival, e aqui no gramado, né, porque a gente tem que travar uma luta muito grande, para que as pessoas se compreendam, que nós somos iguais, nós temos o mesmo sangue, que não existe gente pobre, sabe, não existe gente feia, né, existem pessoas sem dinheiro, sem oportunidade, sabe, e isso é o sistema que faz com a gente, são essas pessoas que dizem representar a gente, sabe, mas essas coisas a gente tem que continuar na luta, porque ela tem que mudar. E sempre me incomodou muito nesses programas jornalísticos, os pseudo-jornalísticos, os pinga-fogos, os mundo-cânimo, tipo, da Atena da Vida, que quando, em geral, os garotos são mortos pela polícia, na maioria das vezes, pelo mundo do Estado, eles sempre estavam, tem a pergunta, mas se ele estava envolvido, e aí esse ser humano, ele deixa de ser um ser humano, ele se torna um muro, ele se torna um dado, se torna uma estatística, o Estado mata e ainda desumaniza a figura, mas para a mãe, para os parentes que continuam lá na periferia, ele é uma figura presente. Então, uma peça de roupa que sobe, uma fotografia, uma lembrança, um olhar de soslaio, você é obrigado a conviver com essas imagens todos os dias. E, na verdade, você não é obrigado, é a única coisa que é. A sensação da presença física, de não estar mais ali. Sempre me perguntar, você faz filmes pessoais, é possível fazer cinema se não for de uma perspectiva pessoal? Mesmo que o outro, se está sendo filmado, os espaços não sejam os meus? Eu vou filmar uma parede, mas o meu olhar na parede não é pessoal, só é pessoal se eu estou filmando o rosto da minha mãe. É um questionamento, não é uma regra. E filmar a ausência é uma grande dificuldade. A não presença, o não estar mais ali. E, claro que a gente nem sempre consegue isso, né? Mas quando acontece, é a sensação que a gente tem. Quando está fazendo, não sei como o público vai receber, mas é de que realmente não importa mais se tem um filme, se as pessoas vão gostar ou não, mas a gente se sente tocando a vida. E num ofício, onde se depende tanto de recursos, de dinheiro, de equipamento, de um certo dobro saber sobre vários elementos, de conhecimentos humanos, que você precisa passar para fazer um filme, a chance de se desumanizar em relação ao outro, em relação à sensibilidade, em relação ao rosto humano, é a maior de todas. É uma máquina filmando o ser humano, que é manipulado por outra máquina, e depois projetado por uma terceira máquina, para um espaço vazio, que é uma sala de cinema, onde você troca experiências e emoções com pessoas que você não conhece. A chance de você perder o contato com o outro é muito grande. Então, a presença física do filho, para mim era muito importante que ela estivesse ali em todos os planos possíveis, mesmo quando eu estou filmando uma pipa no fio das técnicas elétricas e afins. Então, de alguma maneira, a gente começa a roteirizar pela primeira vez, de forma muito convencional o roteiro, porque a gente já tinha realizado todos os filmes juntos, mas vindo para o set apenas com escaletas, pensando em outras perspectivas de produção do roteiro mesmo, era a primeira vez que a gente decidia se aventurar juntos em uma escrita mais convencional do roteiro, e a gente estava fazendo eleger um clima. Que é um documentário sobre o assassinato da mãe do Cris. E a gente estava fazendo uma ficção sobre a mãe, sobre uma mãe em busca de um filho. E aí, não tinha como, de alguma maneira, essas coisas todas se dialogarem. E de lá para cá, a gente começou em 2015, de lá para cá, chacinas todas em São Paulo, Osasco, Barueri, as falas que a gente ouvia da Débora na internet ainda, porque a gente não se conhecia pessoalmente, eram inspirações, as falas das mães de Maia, na Argentina, eram inspirações de diálogos, de coisas que poderiam sair da boca da Marcélia. Então, assim, de alguma maneira, de fato, até os diálogos eram embebidos desse desejo documental de registrar as falas dessa militância de mães em busca de seus filhos. E, de fato, são muitas mães no mundo inteiro, mas principalmente na América Latina, em busca dos seus filhos desaparecidos pelas mãos do Estado. E, às vezes, a gente fala muito disso, o Estado é ausente na periferia, e a impressão que a gente tem é o contrário, ele é presente demais a ponto de ser esse grande problema, porque a polícia é presente demais, é ausente no sentido da oferta de outros serviços e direitos, mas é presente demais nessa coerção, é presente demais nesse poder letal. Eu me lembro que eu vou contar com a fofó, que as fofócas são as melhores, né? Aí ela queria, ela fala, gato, quer atuar, quer jogar, gritar, tá bom, gato, agora a cena é sua. Aí era no portão que ela chamava a Lúcia, ninguém aguentava mais. E eu não meia, Lúcia, Lúcia, ninguém aguentava mais a Lúcia. Ela chamando, aí eu falei, a cena é sua. A Marcélia vai lá e passa e derruba o portão na casa, sobe o corpo, pirueta, grita, dá voadora. Aí, plano da atriz, né? Corta para ir para trás, todo mundo chorando, os produtores devolvendo em lágrimas, falei, fudeu, estou fazendo o filme errado. Mas não era, eu acredito, eu não acho, é impossível você dirigir antes que aconteça. Eu tenho uma fé cega que ela, como pela experiência, por esse rosto, dessa humanidade que ela tem, que ela deveria encontrar essas coisas. Eu não sei se vocês perceberam, se ela encontrou ou não um filme, intuitivamente, de maneira quase naífica, eu acredito que sim. que eu sei porque o luto, pelo menos para mim, todas as vezes que eu enterrei de muita gente na minha família, foram várias, eu nunca chorei. O luto se deu de outras maneiras. Depois você chora depois, ou não tem a ver com a lágrima. E quando isso acontece com ela, a sutileza que está ali nas interpretações, e outra coisa que eu tive certeza absoluta, que Marcélia está nesse lugar que você falou aí, vocês lembram do documentário do Peresóquio, não vou dar aula de cinema, é só contextualizar a coisa. O Peresóquio falando do Klaus Klins, que não é o melhor inimigo, que ele se apaixonou pelo Herzog, quando ele acorda, que ele faz um soldado nazista, e poucos atores sabem acordar no cinema. E eu fiquei profundamente como ouvido com as cenas que a Marcélia acorda, que parece uma coisa tão simples, mas é tão difícil. Quando ela acordou ali, eu falei, nossa, ela encontrou o caminho, agora não precisa fazer mais nada. Eu não acredito que um diretor dirija um ator no set. As coisas podem se revelar. Claro, cada trabalho tem uma especificidade, e a física. Mas eu sei que em certos momentos ela já estava me odiando no filme. Isso é normal, né? Todo mundo, o único lugar seguro, tranquilo e prazeroso para estar no set de cinema, é o terro materno. Mas aí ela não podia mais voltar para o terro materno, tinha que fazer o filme. Mas de uma certa, maneira eu sei que foi muito dolorido e difícil para ela. Mesmo resistindo, que eu entendo que tem que ter uma... O ator, né? Vai entregar tudo de graça, assim? Tem uma labuta ali, né? E o pouco trabalho que eu fiz, eu percebi que vem dessa relação aqui. E ela foi muito generosa. Mas ela é tinhosa, não é fácil. O movimento, mãe de Maio, ele é um movimento, assim, de mulheres muito cautelosas. Porque, afinal de contas, foi a polícia que matou nossos filhos. Muitas vezes nós, mães, muitas vezes a gente fica com a culpa da resposta que a gente não temos. Isso é todo o uso. Mas quando a luta vem pelo útero, porque é uma luta diferenciada, o Cristiano tocou nesse assunto do útero. É muito importante. porque uma mãe, ela não está preparada para enterrar um filho. Uma mãe não está preparada para o filho desaparecer fisicamente e não saber qual o destino que ele tomou do desaparecimento forçado. Para além de ser uma mãe de vítima, eu também sou irmã de desaparecido forçado. Eu também sou viúva. O pai do meu filho também foi executado. Você cai porque ninguém está preparado para perder um filho. E quando você recebe um convite que o grito vai ser multiplicado, o cinema traz isso, a arte traz isso, nós estamos valorizando demais a cultura. Então isso traz para nós um acalanto. Porque multiplicou. E é de responsabilidade de todos. Não é só das mães. Hoje está fazendo sete anos. O que ocorreu no estado de São Paulo o maio continuado de 2006. Onde mataram 23 jovens. As mães estão lá no mato. Então quando ela ganha as ruas, ela se vê também para dar visibilidade. Que essa sociedade não enxerga. Pelo contrário, ela banaliza a vida. Enxergar tanto na cultura como no cinema agora. Sabe? Esse grito. Que não é normal. Nós não somos um número. Nós não parimos um número. Nós parimos seres humanos. Isso é crucial. E quando o cinema traz, quando a gente recebe esse convite, nós queríamos saber qual a finalidade desse filme. porque se é que quando falou favela, eu falei, nós somos representadas. Porque eu moro na periferia, mas a minha filha mora na favela. Mas a nossa mãe mora na favela. E a gente vê o filme uma realidade que muitos não querem enxergar. Mas sim criminalizar. Então eu vi a Ana Marcela esse trabalho tão rico, tão emocionante, que as mães estão assim com ansiedade de ver esse trabalho tão gratificante para nós. Doloroso. Muito doloroso. Mas é o que temos para mostrar. Porque essa barbárie é praticada, como vocês mesmos estão falando aqui, pelos políticos. Os políticos que batem palma para dizer que temos segurança pública, uma segurança pública falida que aumenta o potencial dela em cima de corpos negros, pobres, como que a criminalização da pobreza é legítima por parte deles. Mas só existe pobreza porque alguns ganham. Alguns ganham. Quando o Estado é condenado pela morte do meu filho, a gente vê que essa justiça também tem esse olhar, mas também mata como é do arquivamento. Nós estamos falando de arquivamento, como a gente viu na cena do filme. O próprio delegado já conduz para o arquivamento. Então não tem mais o que fazer. Essa realidade que precisa mudar é uma coisa assim impressionante como o filme traz a realidade. a realidade de uma periferia também que o tempo mudou, a tábua da moré subiu, nós estamos debaixo da água. A gente mora em Santos, eu sou de Santos, nós moramos do lado de uma favela com mais de 4 quilômetros de palafitas. Santos é duas cidades, e a maioria das cidades é duas. porque tem o centro e tem a miséria, que é onde os políticos se apropriam, onde o Estado é perverso, onde tem uma ditadura continuada, onde a gente luta por uma democracia para todos, uma democracia de raça e de classe, e vários filhos estão representados pelo pau. o Dan representa demais. É por esses jovens, Cristiano e Marcelo, que a gente precisa lutar. É o futuro. O nosso futuro, ele está sendo exterminado, exterminado, eu não digo nem na ponta do fuzil, mas o maior fuzil que nós temos é a caneta do judiciário com pedido de arquivamento de crime contra a vida, que é uma casua pétala da nossa constituinte, que é fatiada todo dia por esse representante que não representa a favela e a periferia. Então, é muito gratificante estar essa mulher, essa atriz, essa companheira que eu não quero mais, senhora Gata Cristiana, você me deu o maior presente e pode ter certeza que deram o presente para as mães do Brasil de mais 60 mil mortos pela mão da polícia e 84% é negros, não é mimimi. Nós não estamos falando de mimimi, nós estamos falando que a gente está na luta por igualdade. Aplausos 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 Obrigada.